Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Amanhã será reinaugurada a nova base brasileira na Antártica, a Estação Comandante Ferraz. Nossa equipe já está lá e mostra para a gente um dos novos laboratórios. Ao todo a Estação vai contar com 17 laboratórios. Os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Nacional de Brasília já estão aqui na Antártica trabalhando em pesquisas e montando esses laboratórios. Eles estudam fungos e seres vegetais que só são registrados aqui na Antártica. Essas pesquisas podem desenvolver remédios para tratar doenças como dengue e chikungunya. O Governo Federal investiu 100 milhões de dólares na reconstrução da Estação Comandante Ferraz, e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações já destinou 12 milhões de reais para equipar os laboratórios aqui na Estação Comandante Ferraz. Verba que vai ser destinada para o desenvolvimento de pesquisa brasileira aqui no continente gelado. Maurício de Almeida para o Governo Agora. Próteses, aparelhos auditivos, cadeiras de rodas, itens para pessoas com deficiência que podem ser financiados pelo Banco do Brasil com juros abaixo do mercado. Os primeiros acordes começaram a sair. Juan, de 16 anos, está aprendendo a tocar teclado, atividade que só se tornou possível depois que ele conseguiu um aparelho de audição. Consegui perceber essa diferença de audição. Eu fiquei muito feliz e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que tem mudado a minha vida, a minha forma de agir e de me comunicar com as pessoas tem sido melhor. Berenice recorreu ao Banco do Brasil para financiar o aparelho auditivo do filho. Foi super fácil, né? Fomos ao banco com a nota fiscal, que a clínica dá para a gente, e quando chegou lá, eles só verificaram o cadastro, tudo foi cerca de uma hora. O aparelho auditivo do Juan foi um dos mais de 10.400 itens de tecnologia assistiva financiados em 2019 pelo Banco do Brasil. A instituição conta com uma linha de crédito específica para facilitar o acesso de pessoas com deficiência a produtos que garantam melhor qualidade de vida. De janeiro a dezembro do ano passado, o Banco do Brasil desembolsou 100 milhões de reais para financiar itens de acessibilidade, um crescimento de 33% em relação a 2018. A linha de crédito é voltada para clientes com renda de até 10 salários mínimos e as taxas de juros variam de 0,41% a 0,45% ao mês. São mais de 300 itens na lista de equipamentos e serviços. Nos vemos na próxima edição. Até lá!